Hi, guys! Hoje eu vim dar uma aula pra vocês que é muito fácil. É pra aquele dia assim, nossa, Débora, eu preciso estudar, mas eu não tô com cabeça pra aprender coisas muito difíceis e pensar demais. Essa é a aula pra você. Vou te ajudar no dia de hoje. A gente vai falar sobre dois assuntos muito simples, especialmente em inglês, que são artigos e substantivos. E a gente vai começar pelos substantivos. Gente, o que são substantivos? São as palavras que nomeiam seres reais, imaginários, concretos ou abstratos. Ou seja, mouse é um substantivo, computer, table, Débora, né? Então, todas essas palavras que a gente usa no nosso dia a dia são substantivos. Trouxe aqui alguns exemplos. Girl, world, book, table, bird, universe, apple, um tanto de coisas. Gente, substantivo é aquela matéria que a gente aprende assim, acho que quando a gente tá sendo alfabetizado, né? Uma classe de palavras que nos acompanha em tudo. Porque é ela que dá sentido à frase, que passa a ideia daquilo que a gente quer falar. Então, eu peguei aqui nessa questão do Enem de 2018, apenas a primeira frase pra que a gente veja onde estão, pra que a gente veja, desculpa, onde estão os substantivos. E olha só, logo aqui, the can academy é um substantivo, né? Um substantivo que está dizendo de uma academia, de uma instituição de ensino específica, um nome de uma organização. E organização também é um substantivo. E mission também é um substantivo. São essas três palavras que nessa frase nomeiam as coisas, os seres, dão nome àquilo que a gente vai precisar pra entender as ideias da frase, ok? E agora vamos ver o que são os artigos. Os artigos são as palavrinhas que vão anteceder esses substantivos. E eles podem definir esse substantivo ou indefini-lo. Por exemplo, se eu tô falando de um mouse, não é esse, né? Pode ser um mouse qualquer, um mouse, tô precisando de um mouse. É um mouse específico? Não. Qualquer um, tô precisando, você pode me emprestar, ok? Mas, e se eu precisar desse aqui, né? Eu vou dizer o mouse. O mouse preto é meu, é definido. Então, um é um artigo indefinido. Serve pra qualquer uma dessas coisas, desse substantivo que eu tô utilizando. Já o mouse, ou a mesa, o e a, são artigos definidos. Não serve pra qualquer mesa, pra qualquer mouse, mas pra uma específica. Por isso, a gente tem essa classificação entre artigos definidos e artigos indefinidos. E, gente, em português a gente tem um monte, né? Tem o, os, a, as, um, uns, uma, umas. Em inglês, a gente entra no paraíso, porque só temos três palavrinhas. Se eu quiser, então, falar dos artigos indefinidos, quais são? São dois, a e an. Quando é que eu uso cada um deles? O a serve pra um artigo indefinido no singular antes de consoantes. Então, se eu tô falando do mouse, it's a mouse. A table, por quê? Table começa com t, tem um som de consoante. A computer tem um som de consoante. Se eu quiser falar um substantivo que começa com um som de vogal, eu vou dizer an. An apple, por exemplo. E não a apple. Poxa, Débora, mas por que eu preciso de usar an quando tem som de vogal? É simples, é só uma solução fonética mesmo. Ia ficar esquisito, né? Uma vogal, um som de vogal com outro som de vogal logo em seguida. Ei, apple. A apple. E por isso, em inglês, colocou o an pra dar essa quebrada, trazer esse som de consoante antes do som da vogal. E por isso, an apple, ok? E qual é, então, o artigo definido quando eu não quero falar um mouse, uma mesa, um computador? É the, T-H-E. The mouse, the computer, the table. E, gente, o legal, o inglês é muito simples nesse sentido. É que the serve tanto pro singular quanto pro plural. Se eu quiser falar the tree, the trees. The apple, the apples. E serve, então, portanto, também, tanto pra sons de consoante quanto pra sons de vogal. Mas qual seria, então, o artigo indefinido no plural? Como é que eu falo uns mouses? Como é que eu falo umas mesas? Não tem. Se você quiser falar uns mouses em inglês, fala mouses. Se quiser falar umas mesas em inglês, fala mesas, tables. Ok? Então, o artigo indefinido em inglês, a gente só tem ele no singular, A-E-N. E pro artigo definido, a gente usa the. Tanto pro singular, quanto pro plural. The table, the United States. No plural, ok? Vamos ver. Como é que ficou isso lá naquela primeira frase da questão do Enem de 2018 que eu mostrei pra vocês? Olha só, a gente tinha aqui três substantivos, três nouns, que eram canacademy, organization e mission. Quando eles estão falando de canacademy, canacademy é uma instituição específica, né? Ou seja, eles usaram aqui o artigo definido. The canacademy, a canacademy é uma organização. Aí a gente já usou um artigo indefinido. Como organização começa com uma vogal, qual é o artigo que a gente vai usar? And the canacademy is an organization on a mission. Porque missão, também quiseram colocar aqui um artigo indefinido, mas missão começa com uma consoante. Portanto, a mission, ok? Nessa frase aqui, numa única frase, a gente tem o exemplo de todos os artigos que podemos encontrar em inglês. É muito fácil, né gente? Um último exemplo aqui do Enem de 2019. Olha esse texto. A pessoa diz assim, I am an alien. Eu sou um alien. Um. An alien. E alien é uma palavra que começa com vogal, portanto, an e não ei. Mas logo em seguida, a gente tem uma frase que também tem alien, mas entre o artigo e o substantivo, existe um adjetivo, algo que está dando uma qualidade para o alien. I am a legal alien. Por quê? Porque esse adjetivo legal começa com consoante. Então, o que a gente vai olhar é só o substantivo? Não, a gente vai olhar a palavra que vem logo em seguida. Qual a palavra que vem depois do artigo? É essa palavra que vai me dizer se o artigo vai ser usado como aquele que vem antes da consoante ou que vem antes da vogal, ok? E aqui, na frase de baixo, I am an Englishman, porque English começa com vogal. Gente, é isso. É muito simples. E essa aula acaba por aqui, porque só temos três artigos. A, an, the. Quando vocês virem essas palavras, já vão saber o que elas significam. Até a próxima!